Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar a como inserir uma imagem da galeria do seu celular em um documento do Word, mas antes eu gostaria de pedir que se inscreva no meu canal. Bom gente, caso vocês não tenham o aplicativo do Word, eu vou deixar na descrição do vídeo como você pode estar baixando na Play Store do seu celular, tá? Bom, então vamos entrar aqui no aplicativo do Word, vamos aqui em cima no canto direito nesse sinal de mais e vamos aqui, documento em branco. Bom, aqui em cima tem a letra A com um lápis, você clica e aqui no canto esquerdo tá escrito página inicial, você clica e vem aqui em inserir. Aí embaixo aqui temos imagens, você clica, aí temos ou fotos ou câmera. Câmera se você quiser tirar foto na hora e fotos vai na sua galeria onde você for procurar foto, tá? Eu clico na foto que eu quero, venho aqui em concluído, abaixo aqui pra ter acesso à foto e você com o dedo, você pode arrastar a foto do tamanho que você desejar, tá? Ó, tá vendo? Como se você fosse fazer um currículo, tá? Você deixa no tamanho e no local que você quiser e pronto. Aí você vem aqui nesse tiquezinho no canto esquerdo pra você salvar o documento, certo? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau! Tchau!